Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao quarto vídeo do Projeto Bem-Estar. Hoje nós vamos falar sobre os dois últimos pilares para uma vida saudável. Vocês lembram que nós já falamos dos outros três pilares que são sono, atividade física e saúde e alimentação. E hoje nós vamos falar de vida social e lazer e trabalho. E o motivo pelo qual eu juntei esses dois é que esses dois frequentemente brigam um com o outro. Não deveriam, mas frequentemente quando eu atendo as pessoas aqui no consultório, eu converso com as pessoas, elas me contam que o trabalho está atrapalhando sua vida social e lazer e isso não deveria acontecer. Eu vou explicar como é que vocês fazem, como é que pode fazer para que eles não briguem e para que os dois, na verdade, se ajudem. Então vamos lá! Tanto a vida social e o lazer quanto o trabalho, assim como os outros pilares, precisam de organização, estrutura, rotina para que funcione. Para o trabalho isso faz sentido, as pessoas querem ter regularidade, segurança no trabalho, querem ficar quanto mais tempo possível melhor no mesmo trabalho. A maioria das pessoas, tem gente que gosta de novidade, mas ninguém pensa em estrutura, programação, regularidade no seu lazer, na sua vida social. As pessoas, na maioria das vezes, buscam novidade, espontaneidade e isso é muito legal, mas para que você tenha uma vida social bacana, com um lazer bacana, de qualidade, isso precisa de planejamento. planejamento, viagens legais, passeios legais, não acontecem simplesmente do nada. É claro que espontaneidade faz parte da equação, mas inclusive tem estudos mostrando que quem organiza o seu lazer, estrutura, planeja o seu final de semana, ou mesmo aquela uma hora que você tem à noite antes de deitar, se você planejar o que você for fazer com essa uma hora, escolher bem a sua leitura e não simplesmente aquilo que apareceu na sua timeline de rede social, você vai conseguir se sentir melhor, ter uma satisfação e uma realização melhor na sua vida. Então, mesmo na sua ida e volta do trabalho, o que você vai ler no transporte, escolha bem, escolha bem, seja seletivo nas músicas que você vai ouvir para se distrair, nas coisas que você vai fazer, porque isso você faz todos os dias da sua vida, isso é frequente, isso vai aumentar significativamente a sua qualidade de vida. Aprofundando mais um pouco, a mesma coisa vale para uma reflexão sobre os lugares que você frequenta e as pessoas com quem você convive. Então, é importante você, a gente vai falar isso com um pouco mais de profundidade no último vídeo do projeto do bem-estar, mas é muito importante você, buscando se conhecer melhor, se entender melhor, procurar entender qual a vida que você quer viver, quais lugares você quer frequentar e com quem são as pessoas com quem você quer conviver. Então, tem aquele ditado popular que você é uma média das 10 pessoas com quem você mais convive, isso tem a ver com o que essas pessoas trazem para a sua vida. Então, se você simplesmente convive com as pessoas que estão em volta de você por proximidade, em vez de ser mais seletivo na escolha das pessoas com quem você vai conviver, você vai acabar indo com a corrente. Então, para você escolher trazer bem-estar para a sua vida, trazer satisfação, ser uma pessoa melhor e ter realização, realmente sentir que sua vida está bacana, que você escolheu coisas boas para você, seja mais seletivo, tanto em relação aos lugares que você frequenta, quanto em relação às pessoas com quem você convive e seja proativo. Se tem um grupo de pessoas ou se tem um perfil de pessoa que você acha muito legal, que você admira muito, que você acha muito bacana, que você imagina que deve viver uma vida muito boa, vá atrás dessas pessoas. Frequente os lugares que essas pessoas frequentam, faça as atividades que essas pessoas fazem, seja um voluntariado, seja uma atividade física específica, seja um lazer específico, porque isso vai trazer bem-estar e satisfação para a sua vida. Seja proativo com o seu lazer. Cada minuto do seu lazer que tenha um significado bacana, que tenha um propósito bacana, isso vai te trazer bem-estar e realização, você vai se sentir mais feliz. Obviamente, isso só funciona para quem reserva um espaço na sua rotina, na sua agenda para lazer, para distração e para a vida social. Eu converso com muita gente aqui no consultório que vem me procurar e que reserva zero tempo na sua rotina, seja durante a sua semana, seja nos seus dias livres, para essas atividades. O que essas pessoas não percebem é que a conta não fecha. Quem não tem descanso, quem não tem lazer, quem não tem vida social, não performa bem no trabalho. A produtividade no trabalho cai tanto que não adianta. Essas pessoas não vão conseguir ter uma boa produtividade e aí não vai compensar o tempo que ela deixou de ter lazer, o tempo que ela deixou de ter vida social. Quem tem lazer e quem tem vida social performa tão melhor no trabalho que no final isso compensa o tempo que ela estava descansando, o tempo que ela estava se distraindo com os amigos e com a família. Compensa e muito mais. Além do que, o trabalho não é só uma coisa mecânica. Então, você conhecer pessoas, ter relações, isso ajuda também na sua vida profissional. Então, não seja reducionista. Uma coisa não atrapalha a outra. Uma coisa alimenta a outra. E isso não serve só para as férias ou para o final de semana. Eu estou falando do seu dia a dia, da sua rotina. Aqueles 30 minutos antes de você deitar, escolhe bem bacana qual é o livro que você vai ler. Se você dedicar 30 minutos à leitura por dia antes de deitar, imagina quantos livros você não vai ler num ano. De uma forma bem gostosa, bem tranquila, sem cobrança. Aquele espaço, aquele espacinho de tempo que é para você. Ou mesmo quando você está indo e voltando do trabalho, ali no transporte. Escolhe uma coisa bem bacana, uma música bem legal para você ouvir. Ou uma série que você gosta para assistir. Então, isso vai te trazer um bem-estar, uma satisfação, porque você está investindo em você. Você está construindo um repertório que você escolheu. Do outro lado da moeda, que é o trabalho, eu vejo o pessoal fazendo a lógica inversa. Não dedica nada para a vida social e lazer. E a dedicação de tempo para o trabalho é infinita. O quanto de demanda o trabalho trouxer, a pessoa dedica de tempo para atender aquilo. Não pode ser assim. A vida tem que ter organização. Tem que ter horário para comer, tem que ter horário para dormir, tem que ter horário para fazer atividade física. E tem que ter horário para trabalhar. É claro que a gente dá flexibilidade, porque tem algumas demandas de trabalho que têm que ser atendidas com maior urgência. Mas tem limite. Se o trabalho me dá muita demanda, eu tenho que priorizar o que é mais importante, delegar atividades. Se eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho que fazer mais rápido, com mais superficialidade algumas coisas, para priorizar o que é mais importante. Porque a demanda é infinita. Sempre vai ter trabalho. Sempre vai ter mais coisa. E o que acontece ao longo do tempo é isso. As pessoas começam, não trabalham. Ela trabalha oito horas por dia, vai passando o tempo, ela trabalha nove, dez, onze, doze. Aí quando está trabalhando quatorze, quinze horas por dia, ela vem parar aqui no meu consultório. Não deixe isso acontecer com você. Se organize para que você tenha o máximo de produtividade. Essa é a lógica. E o máximo de produtividade só acontece se você se alimentar de forma adequada e regular, dormir de forma adequada e regular, ter vida social, lazer. Isso é muito importante, como a gente estava conversando agora há pouco, né? É muito importante para que a sua vida tenha propósito. E aí sim você se sinta motivado, tenha bem-estar e tenha satisfação, né? Lembre-se que o ser humano é um ser social. Ele precisa do contato social. Eu costumo brincar que até o Amir Klink, que se isola ali meses a fio no seu veleiro lá na Antártida, até ele é casado e tem filho, né? Tem uma questão de vida profissional que também está bastante relacionada com o que a gente vai falar no último vídeo do Projeto Bem-Estar, mas eu vou começar falando aqui que é muito importante para os mais jovens aí que estão iniciando sua carreira, mas também cada vez mais para as pessoas de todas as idades, porque o mercado de trabalho está mudando muito rapidamente e de forma muito expressiva e que tem a ver com o sucesso na vida profissional. É muito difícil definir sucesso na vida profissional, tem muitas definições para isso, mas tem três fatores essenciais que na maioria das definições aparecem e que eu vou explicar para vocês qual a importância disso para um bom posicionamento e boas escolhas na vida profissional. Os três fatores são aptidão, reconhecimento social e prazer. O prazer é o mais frequentemente citado, então quando alguém está em dúvida do que vai fazer com a sua carreira, sua vida profissional, escolha de uma profissão, é mais comum a gente escutar assim, faz uma coisa que você gosta, porque aí você não vai se arrepender, mesmo que você tenha dificuldades, né? Isso é uma grande verdade. Quanto mais a gente gostar daquilo que a gente faz, mais fácil fica o trabalho, mais a gente vai se sentir motivado a investir naquilo e atravessar os períodos de dificuldade que sempre vão existir, na verdade. Mas isso não é tudo. Então, eu vou falar outros dois fatores que vão ajudar a ter sucesso na vida profissional. O próximo deles é aptidão. É importante você se conhecer, e no último vídeo do Projeto Bem-Estar eu vou me aprofundar mais nisso, mas o autoconhecimento é muito importante pra você saber quais são seus pontos fortes, quais são suas habilidades, quais são suas aptidões. Se você não investiu em conhecer isso, faça isso, procure se dedicar, pergunte pras pessoas, preste muita atenção nos feedbacks que você recebe, pra você saber no que você é bom. Ninguém é bom em tudo, e as pessoas que têm sucesso, que se destacam, são aquelas que apostam suas fichas no que elas são boas e delegam aquilo no que elas não são boas. Então, foque bastante nisso. Por quê? Porque o sucesso profissional, pra ter sucesso profissional tem que se destacar, e pra se destacar tem que ser bom no que faz. Pensa num jogador de tênis que bate bem do lado direito e erra mais bolas do lado esquerdo. Na hora de treinar, ele pode até treinar mais o lado esquerdo, mas no jogo ele vai fazer o máximo de esforço pra sair com o corpo pra bater bolas do lado direito, porque ele sabe que isso faz com que ele tenha mais chance de ganhar o jogo. O último fator é o reconhecimento social. Reconhecimento social pode vir de diversas formas, pela faixa salarial, por outras formas de status social, não importa. O importante é você parar pra refletir se você quer exercer aquela função, aquele papel na sociedade que aquela atividade, aquela profissão traz. muitas vezes as pessoas não param pra refletir e acabam se frustrando com a vida profissional, ou porque determinada função tem muita exposição ou pouca exposição, muito reconhecimento social ou pouco reconhecimento social. Tem gente que quer estar mais no bastidor, que quer passar mais despercebido. Tem gente que não, quer estar na frente, quer estar em exposição. Isso faz parte da escolha da atividade profissional, porque está diretamente relacionado ao nível de satisfação com qualquer atividade que você for fazer. Não adianta eu querer amar tocar oboé, mas querer ser o Jimi Hendrix, porque oboé não é tão reconhecido socialmente quanto guitarra. Tem excelentes instrumentistas de oboé, mas nenhum deles vai solar em Woodstock. tem muita coisa que a gente pode falar sobre vida profissional. Eu adoro falar sobre esse tema, converso muito com os meus pacientes aqui no consultório, e eu sei que muita gente vai ouvir essas recomendações e vai falar ah, mas numa época de desemprego, qualquer emprego está bom, o que eu arranjar já está de bom tamanho, preciso pagar as contas, mas o que eu observo é que quando as pessoas, mesmo quando elas conseguem o emprego, estão desempregadas, conseguem o emprego, conseguem garantir a renda para pagar as contas, eu vejo muitas pessoas se acomodam nisso. Elas param de buscar a situação ideal, param de buscar propósito, objetivo, fica só focado no valor nominal do salário, depois a vida acaba caindo num marasmo, acaba caindo num desinteresse, e as pessoas não se mobilizam para mudar isso, vira um ciclo só de desemprego, procura emprego, desemprego, procura emprego, e não busca propósito, satisfação, esquece que as melhores vagas, os melhores empregos, são oferecidos para quem já está empregado, então se a pessoa garantir emprego, está pagando as contas ali com o salário, agora é hora de buscar uma coisa mais adequada para o seu perfil, algo que traga mais propósito, mais satisfação, mais realização, que tenha um exercício dentro da sociedade, que tenha mais a ver com quem você realmente quer ser na sociedade, ninguém é uma ilha, a gente vive numa sociedade, quem você quer ser nessa sociedade? Busque um trabalho que te representa nisso. Espero que vocês tenham percebido como esses fatores estão conectados, não só o trabalho e a vida social e lazer, como todos os pilares da vida saudável, eu espero que vocês tenham percebido como, quando eles não estão bem, um atrapalha o outro no efeito dominó, e quando eles estão bem, como um ajuda o outro, como uma engrenagem que vai funcionando cada vez melhor, por isso é importante investir em todos e fazer com que um ajude o outro, porque quem vive bem, quem se alimenta bem, quem dorme bem, tem boa disposição e performance na atividade física, e isso ajuda na performance no trabalho, e isso ajuda a ter uma vida social melhor, uma coisa ajuda a outra, sua vida vai melhorando cada vez mais, sua satisfação, bem-estar, felicidade vai aumentando cada vez mais, por isso pessoal, foco, invista na sua vida, porque bem-estar, satisfação, não é uma coisa que vem do automático, é um investimento, você investe e tem um retorno, se você tiver qualquer dúvida sobre o vídeo, escreve aqui nos comentários, e vamos conversando, em breve, semana que vem, o último vídeo do projeto bem-estar, pessoal, um grande abraço! Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal, e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini.